Então vamos para mais uma aula e a dica de hoje é sobre planilhas Google. Você vai aprender em detalhes como criar uma tabela dinâmica no planilhas Google, logo depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui quem fala é Clédio Nascimento do canal Ninja do Excel e a dica de hoje será sobre planilhas Google. Só que antes disso eu te peço para que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, toque no sininho de notificações para ser notificado de todas as aulas que nós lançarmos no canal ou testar a aula e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu te peço também para que você deixe seu comentário aqui após o vídeo dizendo o que você acha da aula, dando sugestões de vídeos novos, enfim, a sua interação é muito importante para o crescimento desse canal. Então vamos lá pessoal, aqui nesse canal a gente fala bastante de Excel principalmente e também de Power BI. Mas também damos tiques de Word, PowerPoint e planilhas Google, que é um software muito legal. E hoje você vai aprender como criar uma tabela dinâmica. Uma tabela dinâmica nada mais é do que uma base de dados, uma tabela, onde você tem um dinamismo muito legal para criar relatórios. Ela é muito famosa no Excel e se você usa o planilhas Google também é muito simples de fazer. Então veja que eu tenho uma base de dados um pouquinho grande, com um pouco mais de 2.500 linhas. E aí eu quero trazer alguns relatórios para a empresa para poder mostrar alguns segmentos, por exemplo, fazer uma comparação das regiões. Em qual região que eu estou vendendo mais, em qual região que eu estou vendendo menos. Eu posso fazer isso de uma maneira bem simples. Então eu tenho aqui a minha base de dados. Eu venho aqui na guia dados e aqui eu vou dar um clique sobre tabela dinâmica. Ele vai clicar aqui e vai aparecer isso aqui. Logo de cara ele já fez uma seleção da base para mim. Mas se ele não tiver feito essa seleção, é só você clicar aqui em selecionar intervalo de dados. Clicar na primeira célula. E selecionar tudo. Eu vou usar um atalho CTRL SHIFT, setinha para o lado. Ele vai selecionar tudo para o lado. E agora CTRL SHIFT, setinha para baixo. Aí ele vai até o final, tá bom? Ele vai trazer base de dados, que é o nome da minha planilha, como você pode ver aqui. E o intervalo selecionado. Ele já tinha feito isso por padrão. Mas eu resolvi fazer para que se não fizer automaticamente, você possa ver como se faz de maneira manual. Você pode dar OK. E aqui você tem duas opções. Você pode escolher uma página nova ou você pode pegar uma guia já existente. Por exemplo, eu poderia fazer a minha tabela dinâmica aqui do lado. Mas no meu caso, eu quero realmente uma página nova. Deixo marcado e clico em criar. Perceba que rapidamente ele criou uma nova guia, chamada tabela dinâmica. E ele trouxe aqui, ó. Linhas, valores e colunas. Desse lado aqui, ó. Essa janela pedindo as linhas. E se você clicar em adicionar, ele vai mostrar para você uma série de opções. Essas opções são aqui, ó. Tabela dinâmica, ou melhor, base de dados. Você tem o cabeçalho. As opções que o planilhas do Google irá mostrar são todas vindas desse cabeçalho. Então, você vai pegar os campos que você quiser. Por exemplo, eu falei ainda pouco das regiões. Eu posso clicar em linhas, clicar aqui em adicionar. E vai aparecer todos os campos. Eu posso procurar por região. Isso tá aqui, ó. Aqui eu dou um clique sobre região. E ele vai colocar para a gente todas as regiões que existem na nossa base de dados. Nesse momento, eu desejo ver o quanto que eu vendi para cada uma das regiões. Portanto, eu vou clicar aqui em valores. Ele vai me mostrar as opções. E eu vou clicar em total vendido. E vejo que rapidamente ele traz para mim o valor que foi vendido em cada uma das regiões. Eu posso selecionar essa opção e colocar aqui como moeda. Só para colocar aqui para ficar bem mais interessante. Isso aqui é bem dinâmico. Porque eu posso, por exemplo, pegar aqui a região. Tirar a região. Não quero ver por região. Aí você vê que ele coloca o valor total. Faz uma soma geral. Mas eu quero ver as cidades. Então eu tirei região. Poderia deixar. Mas eu vou clicar aqui em linhas. E pegar a cidade. Ele vai trazer o valor vendido em cada uma das cidades. Então você pode perceber que é muito dinâmico. Muito fácil. Ele traz o valor exclusivo de cada uma das cidades. E o valor total aqui no final. Eu posso colocar isso de forma crescente. Que é o padrão. Ou de forma decrescente. Ou posso fazer uma classificação também pelo total vendido. Do maior para o menor. Ou do menor para o maior. Eu vou deixar realmente por cidade. Em ordem alfabética. Tá legal. E além disso eu posso pegar colunas também. Se eu quiser. Por exemplo. Clicar em adicionar e ver os produtos. Então eu vou fazer aqui uma análise. Veja que ele traz para a gente direitinho. O valor vendido para Bauru. De água e sal. Ou de doce. Espaguete. Enfim. Você vê que ele faz um filtro. E coloca tudo de uma maneira bem dinâmica. É muito legal trabalhar com a tabela dinâmica. E para a gente finalizar. Sobre todos esses recursos. Vamos utilizar a opção de filtro. Onde você pode clicar. Aqui em adicionar. E vamos pegar por exemplo. O grupo. Vou clicar em grupo. Então ele coloca esse campo para a gente. E aqui eu posso pegar. Por exemplo. Eu vou desmarcar aqui. Biscoito. Deixar só massas. Agora se eu der ok. Ele vai fazer um filtro. Somente para o pessoal aqui. Do grupo de massas. Eu posso fazer a troca também. Colocar biscoitos. Desmarcar aqui. Massas. E dar ok. Então essas foram. Umas simples dicas. De como você pode criar. Uma tabela dinâmica. Simples. Mas muito poderosa. Aqui no planilhas Google. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou. Na descrição desse vídeo. Tem um link sobre nossos cursos. De Excel. De Power BI. Enfim. Lá na nossa plataforma. Estamos aguardando você lá. Um curso bem legal. Onde você vai aprender de maneira bem didática. Com suporte. Com interação com outros alunos. Enfim. É um curso bem legal. E vai ser um prazer. Ter você no nosso time de alunos. Espero que você tenha gostado da nossa dica. De planilhas Google. Se gostou. Deixe seu comentário aqui. Para a gente saber que você está gostando. E ter ideias novas. De material novo. Para trazer. Para lhe ajudar. É isso aí. Um abraço. E até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.